Olá, amigo, amiga da internet, querido, querida. Qual o valor de 15% de 2 kg? Primeiro, nós temos que entender o seguinte. 2 kg é 2.000 gramas. Cada quilo, 1.000 gramas. 2 kg, 2.000 gramas. Tem que multiplicar por 1.000. 15% de 2.000, você vai pegar o 2.000, multiplicar ele por 15 e dividir por 100. Então, nós vamos simplificar aqui esses dois zeros de cima com os dois de baixo. E isso vai fazer 20 vezes 15, que dá aí 300. Então, essa aí ficou aqui a letra D. Peço aí por gentileza, você se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like todo especial, ativa as notificações caso não for ativado. Faça o famoso CCC, curta, compartilha, curta. Quer crescer mais aí, avançar mais na matemática? Na descrição do vídeo. Nós vamos deixar o link aí para você avançar mais na matemática. para você avançar mais na matemática. E aí